Faltava cinco dias pra completar um ano que eu e o Renan namorávamos. Nosso relacionamento era super sério, a gente já falava em talvez se casar, já fazia planos. Quando um dia o Renan chegou pra mim com uma cara bem esquisita e falou assim Gabriela, eu quero te contar uma coisa, mas eu tenho medo, eu não sei como que você vai reagir se isso de repente vai separar nós dois. E eu já fiquei naquele suspense, né? Porque ele tava com uma cara muito estranha. O Renan, ele sempre foi um rapaz que eu falava que era tão brincalhão que chegava a ser abestado. Então já me deu aquele batimento acelerado e eu disse, Renan, fala logo. O que tiver de ser, será. Se já começou a contar, fala que a gente já resolve aqui qualquer situação. Mas eu não esperava que ele ia me contar o que ele contou. Ele disse, então Gabriela, é que no começo do nosso relacionamento eu te traí. Foi bem no comecinho mesmo e eu arrependo disso amargamente desde aquele dia. Eu sempre quis te contar porque isso fica remoendo. Eu me sinto mal sabendo que eu tô mentindo pra você. E aí na hora eu não consegui falar nada. Porque mesmo que tenha sido lá no início do relacionamento, bate aquela insegurança na gente, aquela sensação que você não conhece a pessoa. Que a pessoa te enganou. E o Renan ficou me perguntando se eu ia perdoar ele, o que é que eu tinha pra falar. Eu disse, olha Renan, no momento eu não consigo dizer se eu vou te perdoar, se eu vou conseguir continuar convivendo com isso. A única coisa que eu te peço é pra você me dar um tempo pra eu pensar e pra eu conseguir entender os meus próprios sentimentos. E até então o Renan me entendeu, se afastou, me deu esse tempo. Só que esse tempo começou a se estender demais. Passou um mês e nada de eu conseguir falar com o Renan. E o Renan sempre me procurando, falando assim, Gabriela, me dá uma posição, me fala, me perdoa. Eu tô arrependido, tanto que eu te contei com a minha própria boca, não foi ninguém que te falou. Mas eu fiquei insegura, sabe? Eu era apaixonada pelo Renan, mas eu simplesmente não conseguia falar pra ele, eu te perdoo, deixo isso pra trás e vamos seguir o nosso relacionamento. E ele sempre me procurando e eu pedindo pra ele mais um tempo, mais um tempo. E com isso o tempo foi se passando. Quando fez seis meses que a gente tava afastada assim, um dia o Renan chegou em mim e ele foi bem direto. Ele falou assim, Gabriela, eu tô conhecendo uma pessoa e eu preciso que você me dê uma resposta, se a gente vai voltar, se você vai me perdoar, porque eu te amo. Mas se você vê que você não consegue, então me fala, porque eu vou dar uma oportunidade pra essa pessoa, vou tentar seguir minha vida, seguir em frente, né? E eu não, Renan, eu não quero terminar com você, eu só preciso de um tempo, eu ainda não consegui, sabe, digerir tudo, eu não consegui chegar numa decisão. Pois bem, com oito meses o Renan chegou em mim e falou assim, que eu podia seguir a minha vida porque ele decidiu namorar essa pessoa. E quando eu vi a burrada que eu tinha feito, que eu tinha perdido o Renan, eu fiquei desesperada, sabe? Eu me senti tão mal, porque eu gostava dele, eu era louca por ele. Eu era apaixonada nele, na família inteira dele, pra te falar a verdade. Porque assim, eu basicamente não tenho família aqui. Eu, mais próxima a mim, é a minha mãe. A minha mãe sempre morou na Suíça, desde que eu era pequena. Então eu me apeguei muito à família dele. Mas enfim, né? Eu pensei, bom, agora o jeito de eu tentar esquecer dele, de eu tentar me afastar e refazer a minha vida, é ir embora pra Suíça e morar com a minha mãe. Porque desde que eu fiquei maior de idade, a minha mãe sempre me chamava pra morar lá com ela. Ela falava assim, filha, vem pra cá. Aqui as oportunidades são bem melhores, você consegue fazer a vida. Porque naquela época, gente, quem ia embora pra fora do Brasil, fazia a vida assim, ó. Naquela época, não tinha essa crise mundial que tem hoje em dia, né? Então, rapidamente, eu arrumei as minhas coisas e fui embora pra Suíça. Eu morei três anos lá, consegui fazer alguma coisinha, juntei uma graninha, comprei duas casas aqui no Brasil. Só que aí eu comecei a ficar doente. Ficar doente, ficar doente, me consultar lá. Até que o último médico que eu consultei, ele falou assim que o meu caso era cirúrgico e que eu não podia esperar muito por essa cirurgia. Que era assim, uma cirurgia meio que de emergência, sabe? E naquela época, eu não posso falar hoje em dia, porque nem minha mãe mora lá mais, naquela época, questão médica, principalmente fazer cirurgia, essas coisas, era muito caro. Tipo, muito caro mesmo, gente. Vocês não têm noção. Viva o SUS aqui nessa parte, viu? Pelo menos naquela época, né? Então, o que que eu falei? Falei assim, mãe, eu vou voltar pro Brasil, vou me tratar, vou me operar, e depois que eu recuperar totalmente, eu volto pra cá. Porque assim, eu já tinha feito a minha vida lá na Suíça, né? Então, tá bom. Ficou combinado assim. Vim pra cá, fiquei na casa de uma tia minha, me consultei, procurei um hospital público, e o médico falou assim, olha, pode esperar pelo SUS. A sua cirurgia, ela tá num meio que de urgência, não vai demorar muito sair. Falei, não, então, vou esperar. Fiquei três meses na fila, até que a minha cirurgia saiu. Fui lá, fiz os exames pré-operatórios, sabe? A minha cabeça tava só em me tratar logo, e voltar pra Suíça, porque eu tinha minhas coisas pra organizar lá. Fui, fiz os exames, tudo certinho, me internei. Quando eu internei, no quarto pré-operatório que eu fiquei, né? Antes de me operar, eu fiquei num quarto sozinha. Só que aí, me levaram pro centro cirúrgico, fiquei lá de observação, depois da cirurgia, fiquei 24 horas de observação no centro cirúrgico, e quando me trouxeram pra um quarto, me trouxeram pra um quarto que já tinha uma pessoa internada, e gente, sabe quem que era? Simplesmente a mãe do Renan. Nossa, quando ela me viu, ela ficou feliz demais da conta, nossa, Gabriela, que saudade, você tá bem, o que que aconteceu? você sumiu, e tipo assim, ela já tava bem. Ela já tava quase recebendo alta, tanto que eu me internei num dia, no outro ela recebeu alta. Então, ela me ajudou, sabe? Ficava buscando água pra mim, me ajudou a levantar a primeira vez. E aí, naquele dia, quando o Renan ligou pra ela, ela falou assim, Renan, você não vai acreditar quem tá aqui no quarto comigo, a Gabriela. Gente, foi quase que o prazo dela desligar o celular, pro Renan chegar no hospital, com desculpa de visitar a mãe, que nada, ele já chegou doido me procurando, cadê a Gabriela, cadê a Gabriela, nisso a gente conversou, a gente conversou. Falamos, né, um da vida do outro, o que que tinha acontecido, Renan me contou que nesse tempo ele foi casado, mas que tinha sido a pior burrada que ele tinha feito na vida dele. Segundo ele, não dava certo jeito nenhum com a mulher, no primeiro ano eles já se separaram. Contei pra ele que eu também tive dois relacionamentos sérios, que o último eu quase me casei, mas na hora eu dei pra trás, né, eu não tava tão decidida assim. Enfim, a gente conversou tanto naquele dia, que um enfermeiro entrou no quarto, e pediu pro Renan ir embora, porque eu precisava descansar. E aí, antes dele ir embora, ele me perguntou se no dia seguinte, ele poderia voltar pra me visitar, e eu disse, claro que pode, ele me deu um beijo no rosto, e foi embora. Gente, no dia seguinte, ele tava no hospital pra me ver, com buquer de flores, com uma certinha de fruta, todo carinhoso, sabe, todo atencioso comigo, e aí, como eu falei, no segundo dia, a mãe dele recebeu alta, só que mesmo assim, ele continuou me visitando no hospital, a gente se falava o tempo inteiro no celular, ele preocupado, como que eu tava, se eu tava bem, se eu precisava de alguma coisa, até porque, eu praticamente não tinha ninguém pra me ajudar ali, quando foi já no terceiro, foi que eu fiquei oito dias internada, não, no quarto dia, a gente começou a falar sobre voltar, sobre tentar de novo, afinal, mais de quatro anos tinha se passado, e aí, eu falei assim, não, Renan, vamos fazer o seguinte, né, tá tudo muito rápido, vamos com calma, quando eu recuperar, eu volto pra Suíça, a gente continua se falando por telefone, vai se falando, se falando, se a gente ver que é isso mesmo, né, eu volto aqui pro Brasil, a gente fica, depois você vai lá me ver, ficou combinado assim, e nisso, ele me visitando, só que quando o médico falou que ia me dar alta, né, eu liguei pro Renan, falei assim, olha Renan, o médico vai me dar alta, vou ligar pra minha tia, pra ela vir me buscar, aí na hora, eu acho que bateu aquele trem nele, ele falou assim, não Gabriela, não vai pra casa da sua tia não, vem aqui pra casa, e eu como assim, né, eu vou ficar na sua casa, quem que vai cuidar de mim, ele disse, não, minha irmã mora bem aqui pertinho, ela pode ficar te ajudando, ela não trabalha fora, e eu não, Renan, eu não quero incomodar ninguém, ele não, não é incomodar ninguém não, ela gosta demais de você, eu tenho certeza, que ela não vai importar em te ajudar, e também eu chego cedo do serviço, eu faço o que for preciso, enfim, e eu disse, Renan, vamos com calma, não vamos passar o carro na frente dos bois, não, foi quando ele me bateu a real, ele falou assim, Gabriela, eu tô com medo, eu disse, com medo de quê? Ele falou assim, sei lá, de repente a gente tem uma chance de dar certo, mas se você foi embora pra Suíça, sem a gente tentar, pode ser que isso acabe afastando a gente mais uma vez, então vamos fazer um teste, por favor, passa esses 30 dias de repouso aqui em casa, sem compromisso nenhum, e a gente já vê se vai dar certo ou não, se não der certo, tudo bem, você vai embora e a gente continua sendo amigo, agora se der certo, a gente conversa, o que vai ser, se de repente você continua aqui, enfim, ele falou, falou, até que ele me convenceu, me trouxe pra casa dele, e na casa do Renan, eu tô até hoje, gente, vocês acreditam? Foi tudo muito rápido, a gente passou mais de 4 anos separados, e com 8 dias de reencontro, a gente já tava praticamente casada, eu vim pra cá, e assim, tava com uns 3 dias que eu tava na casa dele, a gente já começou a ficar, ficar de beijinhos, né gente, porque eu tava recém operada, e era uma sensação muito louca, porque mais de 4 anos tinha se passado, o Renan tinha se casado, tinha vivido uma vida por mais rápido que tinha sido, ele viveu uma vida com outra pessoa, eu também quase me casei, só que quando a gente tava junto ali, nos primeiros dias, o Renan cuidando de mim, recém operada, a sensação, é que nada disso tinha acontecido, e que a gente era aquele mesmo casal, de pouco mais de 4 anos atrás, então eu falo que isso foi coisa do destino, foi o destino me dando uma segunda chance, porque quando eu vi lá atrás, que eu tinha perdido ele, por insegurança da minha parte, porque gente, claro que o Renan se arrependeu, porque se ele não tivesse arrependido, não precisava ele me contar, eu não fiquei sabendo da boca de ninguém, então por insegurança da minha parte, eu perdi ele, há 4 anos atrás, 4 anos e alguma coisa, e agora o destino tava me dando uma segunda chance, pra gente tentar de novo, e graças a Deus, cá estamos nós, já tem vários anos, que a gente tá casado, temos dois filhos lindos, graças a Deus, e eu falo que a nossa história já tava escrita, que era pra ser, porque cara, foi muita coincidência, que aconteceu pra gente se reencontrar, Oi, oi meus amores, tudo bem aí com vocês, eu espero que sim, quem aí tava com saudade de história, estilo sessão da tarde, levanta a mão, fazia tempo que não aparecia aqui, ultimamente eu tô recebendo histórias, só babado, só polêmica, mas enfim, falando da história de hoje, tem coisa que eu acho que tá escrito pra acontecer, porque não tem condições, a mulher morou lá do outro lado do mundo, eles passaram mais de 4 anos separados, o cara foi casado, e de repente, por uma questão de saúde, o destino coloca os dois no mesmo quarto de hospital, com praticamente uma semana, eles vão morar juntos, estão casados aí até hoje, então assim, eu acho que foi o destino, só pode, não tem outra explicação, e uma coisa que eu fiquei pensando, é o quanto essa mulher é sortuda, porque veja bem, na história, ela fala que ela ficou se sentindo muito culpada, por ela não ter se sentindo segura, de perdoar ele, de dar uma segunda chance, até porque, ela deixa claro que, ela acreditava no arrependimento dele, porque se ele não tivesse arrependido, não tinha o porquê dele mesmo contar pra ela, então, se de repente, o destino não tivesse dado essa segunda chance pra ela, talvez, ela tivesse carregando com ela essa culpa, esse arrependimento, até hoje, só que não, o destino foi lá e colocou a mesma sorte, pela segunda vez na mão dela, e ela boba nem nada, foi lá e ó, segurou a sorte dessa vez, e ela fez certinho, né, desejo felicidade pro casal, desejo que você tenha gostado muito, da interpretação, que eu tenha passado da melhor forma possível, eu espero muito que vocês, também tenham gostado dessa interpretação de hoje, deixe o seu joinha, que ajuda demais no crescimento do canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, pro YouTube te avisar, quando eu postar a história nova, me siga no Instagram, é esse que tá aparecendo aí na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês, e se você quiser me enviar a sua história, pra eu ler, analisar, e de repente ela aparecer aqui no canal, vou deixar o e-mail aqui ó, é através dele, que você vai me enviar a sua história, lembrando que o canal, é interpretação de história de vida, não é contador, tem nada do tipo, e as histórias que eu conto, são reais, baseadas em fatos reais, e muitas das vezes, até fiquitistas sim, sempre gosto de falar, porque a minha intenção, não é enganar ninguém, é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência, e muitas histórias, deixe uma lição no final do vídeo, certinho, e é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!